Eeeek! Esse só pode ser uma deliciosa sacanagem É bom Nossa mano, se ela tivesse só esperando Ela só esperando se ela tivesse espetado Nossa Incrível, delicioso Ai Não Não Caralho Poxa vida Poxa vida Ana não ultam, que nervo! Vou pra cima toda hora, só esperando Tá aguardando para o natal Ai querido, vai Añalage the Freddy Ela meio ultada, dá um speed boost Essa lá, ó Vai se vai Añalage the Freddy Obrigada Obrigado Ah agora ela Agora que o Lu saiu Tô Não, não é? Não, não é? Não, não, não. Não, não, não. Mas ele morreu! Olha a Marcy fazendo Bang Bang! Caralho, que loucura! Nossa, como é que faz isso? É mal legal! A gente já percebeu que dá pra voltar tão rápido pro Pesco? Dá... É um segundo! Ha! É um segundo! Nossa, eu pegoo! Ah, eu não puxei! Como eu puxei agora? Fala! É um segundo! É um segundo! Ele está dando uma volta! Ele está dando uma volta! Ele está dando uma volta! É uma volta! É! Que loucura! É! É! Fala! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai que bosta! Desculpa que ela só sai da renda não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, Soldier está muito bom! Vamos lá! 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 A mãe ainda ficou assustando a gente! Vamos lá! 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 O que ela mandou? NS? O que que é NS? NS! Nice shot! Foi a Widow que matou ela! Ah! Deve ser! Ah! Pode crer! Ah! A Widow, você vai morrer! Que delicioso! Que delicioso! Que delicioso! Pega a mão! A mãe! TURN IT UP 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 HI HI NO ONE CAN HIDE FROM MY SIGHT EG EG I TURN IT TURN IT OH I HIT I I I I Esse buraco. Eu esqueço de onde tá o buraco. Tessa me recebe. Buraco do caralho. Ah, meu motinho não foi, mano. Nossa. Que isso? Eu tô na louca. Oh! There will be no next time. Bitch. Hello. 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 She's so bored. Oh. Fudeu. Foi. Oh. Ai, que puto. Nossa, do puto. É. Eu não. Maravilha. Maravilha. Oh, maravilha. Gostei. Maravilha. GG. Vamos, galera. Mulheres. Maravilha. Mas eu sou homens. Sou o único homens. Tô falando com as meninas. Nossa. Caralho. Maravilha. 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 Maravilha.